Em Mato Grosso, cerca de 76 mil alunos da rede estadual desistiram dos estudos após o início da pandemia da Covid-19 em 2020. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, no ano passado estavam matriculados 380 mil estudantes. Desses, cerca de 20% não participaram das aulas em apostilas ou online. A Seduc afirmou que, conforme estudos feitos na área, o aprendizado perdido em 2020 deve levar de 2 a 4 anos para ser recuperado. Para o ano letivo de 2021, são ofertadas mais de 78 mil vagas em 323 escolas de 52 municípios. Tem muitos pais que ainda não fizeram a rematrícula, que é a confirmação da matrícula para o próximo ano letivo. Em Mato Grosso, as aulas da rede estadual começam no dia 8 de fevereiro de maneira não presencial. Mais informações você vê às 9 da noite no Jornal da Cultura. De Cuiabá Mato Grosso, Geisiane Lemes. Mais de 5 milhões de brasileiros foram vítimas de clonagem do aplicativo WhatsApp no ano passado. Os estados com maior incidência são São Paulo, Rio de Janeiro e também Minas Gerais. Quem está aqui ao meu lado é o coordenador de MBA de Cibersegurança da FIAP, o Marcelo Lau. Marcelo, como que as pessoas fazem para não cair nesse golpe do WhatsApp e como que isso acontece? A recomendação é simples. Configure um duplo fator de autenticação no WhatsApp. Se as pessoas não sabem o que é isso, vulgarmente é a definição de uma senha. Procure nas suas configurações a definição do duplo fator. São apenas 6 dígitos numéricos e o WhatsApp irá solicitar apenas de tempos em tempos essa senha. Mesmo que o criminoso obtenha o seu SMS para a instalação do WhatsApp, com esse duplo fator você não será clonado. Como que acontece esse clone? Infelizmente, na hora de instalar o WhatsApp, ele faz o envio de um SMS. Esse SMS contém 6 dígitos e ele é lido automaticamente pelo aplicativo. Quando a vítima passa essa informação para o criminoso, ele consegue instalar o WhatsApp em seu nome. É possível fazer uma denúncia? Infelizmente, a denúncia é difícil de ser realizada. Mas você pode fazer o seguinte, denunciar isso ao WhatsApp para que ele tome providências e até bloqueie o número telefônico no WhatsApp. E você, eu recomendo que avise os seus amigos, colegas e seus contatos no WhatsApp para que eles não caiam em golpes de possíveis mensagens enviadas por criminosos. Está certo. Obrigado pelas informações, Marcelo. De São Paulo, Eduardo Campos.